No vídeo de hoje, vocês vão acompanhar tudo o que eu fiz no dia do meu aniversário de 18 anos. Parabéns pra você, dessa data querida, muitas felicidades, muitas felicidades. Deixa eu pensar, tem que pensar no pedido, né? Dessa vez. Deixa eu ver qual é o pedido dessa vez. Tá bom mesmo, quer ver? Que do nada! Tá bom, tá bom. Uma hora depois... Aê! Agora eu posso bater. E nós temos o primeiro presente pós 18 anos. Da Karen. Karen, conta aí que deu um problema. Gente, deu um problema, porque era pra ter mais um presente aqui, só que eu fui enganada. Eu levei um golpe. Um, dois, três e... Ah, eu sabia! Gente, esse é meu livro favorito, então ela tem que ler e eu comprei pra ela. Até o verão terminar. Gente, ela é apaixonada nesse livro, então vamos ver se eu vou achar bom também. Não, olha isso. Vários coraçõezinhos e coisinhas. E tem... Olha que lindo, gente. Ai, eu amei! E eu tô vendo aqui que tem uma outra bolsa. Sim, essa eu vou... Ai, fotos! Minha mãe tentou não entender. Não, mas ela tirou essas fotos que eu não vi ela tirando hoje. E... Ai, que bonitinho! Eu sempre quis ganhar cartãozinha assim de aniversário. E tem uma cartinha dentro, gente, que depois eu vou ler com calma. E agora vamos para este. Eu já desconfio da receita. Ah, tá, você já sabe. Mas não sei. Mas, mano, a embalagem... Mas, ó... Esse, eu achei o significado dele muito fofo. É, eu me trevo. E aí tem a outra parte que eu vou comprar depois pra minha pulseira. E aí quando a gente vai junto vai se completar. Ai, que bonitinho! Ai, olha, gente, é a metade de um trevo. Ai, que lindo! E aí quando a gente vai junto a gente vai ter muita sorte. Ai, lindo, eu amei. Obrigada. Qual que vocês já tem juntas? A árvore de Natal só que a gente compra. Só a árvore? Não, só? É só a mesa. Ah, e vem cá, você tem um da Disney animadão e eu também tenho de animação. E você também deve ter algum assim de viagem, não? Não. Não? Não tenho. Bom, a gente vai ter o trevo também. É, o trevo juntas também. Ah, e a pulseira, né? É, e a pulseira. Bom, vamos cortar o bolo. Ai, eu amei! Depois eu vou ler tudo com calma. E depois o outro vai chegar. Tá bom, Karen. Sem preocupação, eu já amei esse. Vamos lá cortar o bolo. Nossa, mãe, você trouxe uma faca? É assim só? Ué, vai cortar o quê? Quantas facas precisa pra cortar o bolo? Ela vai subir! Mas na última etapa... Última etapa vai ser um pouquinho difícil. Mas subiu! Aham. Nossa, de quem é esse pedaço? Meu Deus, peraí que o prato tá aqui. Jesus! Carolina, isso é muito bolo. Tornou tudo! Esse primeiro pedaço... Meu Deus! Meu Deus, já foi pra ela. Esse primeiro pedaço... Vai pra mim! Bota a Karen, bota a Karen, irmão! Jurei. Vai pra Tia! Então, mamãe, você não vai comer isso tudo, mas a gente pode dividir. Obrigada! Com o comercial desse ano. Vai querer, Karen. Vou querer. Segundo pedaço vai pra... A área! A área, mãe! Pede tudo! Parabéns, segundo pedaço. Obrigada. E o terceiro vai pra mim. Mentira, eu acho que eu vou dividir com você, mãe. É, e só tá a gente aqui, então vamos comer, né, Karen? Tá muito bom, gente. Eu vou lavar minha mão. Já amanheceu e já estamos no carro indo almoçar. Gente, eu estou morrendo de fome. E assim, nós vamos num restaurante que eu gosto bastante. Eu já fui duas vezes nele. E assim, eu adoro esse restaurante. A Karen vai pela primeira vez. Só que eu esqueci de um detalhe. Eu não lembro o que tem de opção vegetariana pra Karen, gente. A gente chega lá e a gente pesa. Meu Deus! Bom, nós vamos encontrar a Maria Luísa e a Tia Aline lá também. E é isso, gente. Hoje o dia tá cheio. Eu tô com várias ideias aqui. Inclusive, eu tenho consulta médica hoje. Sim, gente. Hoje marcou de ter minha consulta revisão. Enfim. Mas vambora. Eu vou lá pro meu presente. Mais presente. Mais presente. Não parou. Aqui. Meu primeiro ping, gente. Gente, é porque eu ganhei uma pulseira nova. Só que é da Pandora. Essa aqui é da Vivara. Ai, eu amei. Obrigada, Tati. Dá a mão, Tati. Tati. Tati, pode. Gente, eu adoro essa salda de morango. E aí eu trouxe Karen e Maria Luísa e estão experimentando. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? É doce? Tá doendo. É muito doce. É um azadinho, gente. É gostosa. Ela tem um negocinho em cima igual um shake. É gostoso, né? Tem um limão velho aqui, mas é gostoso. Para, Helen. Nossas entradinhas já chegaram, gente. O meu é um pastel. Tá muito gostoso. Qual o seu, mãe? Caramba, eu esqueci o nome. É alguma coisa de bacalhau. Eu esqueço o nome, né? Olha o do meu irmão, que é diferente, gente. Qual é o nome disso, Vinícius? Nossa, aí vem com esse pão aqui. E vocês não pedem? Ah, que linda. É uma salada. Você, Karen, não pediu, não? Não. Na verdade, gente, eu comi a entrada dela. É. Talvez seria a minha entrada. Mas você não come carne? Comida chegou, gente. Olha aqui, o meu é uma lasanha. Vamos ver. Oro da Karen é um risoto de apópora. E aí, tá gostoso? Muito gostoso ou pouco gostoso? Muito gostoso. Igual o vídeo. É pouco, poucão, pouquinho. É bonzão. Bonzão. E o seu é o quê? É um permediano. Permediano de porém gostar. Vamos sair aqui. O meu é um camarão cremoso. Nossa, esse é um risoto. Risoto de queijo, não é isso? Eu acho que é de queijo. Não lembro. E o seu coco que quer que nem sushi. Nossa, o dobro vai ser muito diferente. Não lembro. É um bruno, mas é... Mas tá com a cara bruna. O seu é tilápia, né, mãe? É uma tilápia. Esse aqui é um risotinho. Uma delícia. Tem um gostinho de limão. Ai, Karen. Parabéns com o alto. Nada, nada, querida. Muita choro. Eu tô desolando. Eu fiquei com medo da Saminha. Carol, 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 Carol. É ela que eu tenho. Não tem que estar comigo, mãe. A sobra, Carol. Vamos, girl. Você tem uma vela? Não, tá tão vendo aqui. Nossa, ela vai dirigir esse bolinho com tudo. Eu vou, gente, porque eu tô muito cheia. Nossa, tá bonito, tá? Mas será que é parecido com aquele que você faz? De coco gelado? Uhum. Deixa eu botar ele aqui no meio, gente. Eu quero. Só eu que vou comer o bolso. Só eu que cansei. Parabéns pra ela. Vai, Aline. Obrigada, tia. Agora nós estamos correndo pro cinema. Por quê? Eu queria assistir Bizoura Azul, mas Bizoura Azul eu achei que era 3,40. Na verdade é 3,20. E elas não querem pegar o filme pela metade. Pela metade. O filme não deve nem ter começado ainda. Elas não querem pegar o filme pela metade. O que será, né? Passou 18 minutos. Claro que... Não sei, gente. O cinema sempre demora muito. Agora a gente tá correndo pra ir pra outro shopping. E a gente tá com o nosso. A gente vai em outro shopping pra assistir um filme de terror. O que você tá falando? Daqui a pouco eu vou cair aqui. Pensou, mas tá bacana porque eu tô com um faldo gigante. E a Carolina não para de andar rápido. Por quê, gente? Vocês querem pegar o filme pela metade? Então... Fala com o filme que a gente vai assistir. Qual o nome? Eu esqueci. Fale comigo. Fale comigo, gente. É um filme de terror. É daqueles do Dedinho. Nossa, elas tão com muito medo. A Maria Luísa falou que não queria assistir, mas ela não teve escolha porque todo mundo resolveu ir e ela vai ter que ir também. É verdade. Eu tô ansiosa porque eu amo filme de terror. Ai, gente, eu tô com medo. Eu também gosto. E tem muito tempo que eu não assisto no cinema. Nossa, e é muito bom ver no cinema que eu não assisto no cinema. Vamos embora. Eu acho que... Ih, eu acho que eu só assisti filme de terror no cinema uma vez. A gente nunca assistiu juntas, né? Foi pânico. A gente já assistiu juntas. É, pânico. Eu assisti Fred Grug. 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 Ai, você vê como é uma pessoa velha. Gente, a gente viu aquele. A gente viu aquele do palhaço. Ih, eu não vi. Eu vi o senhor. Eu vi o senhor. Eu vi o senhor de ouro. Ai, que susto. Vocês gringam, gente? Ai, que susto. É, gente, deu um barulho. Foi essa palavra do palácio. Do palácio. Eu não quero ir mais, não. Eu não quero ir, não, gente. Gente, vocês viram? O elevador deu um barulhão. Nossa, o sinal de vocês não... É, eu enroquei, Rádia. Ai, que horror, mãe. Não foi pra correr. Bom, vambora, gente. Como isso vai dar tempo, né? É, sim. É, o shopping, o outro shopping, que é o Barra Shopping, fica aqui do lado. Então, é rápido. Tomara que tenha bastante lugar pra estacionar pra gente não ficar procurando. Espero que demorem pra passar o filme. Pois é, porque é muito comercial. Muito comercial. Nossa, gente, ainda tem isso. Meu Deus. Será que vai dar tempo? Vai. Vai, Karen. Corre, Karen. Vai, Karen. Vai, a gente vai fazer o som. Não, para. Vai, vai, vai. Sobe aí. Se elas andarem, né? Você tá com medo, Maria Luísa? Sim. E você? Não. Estão com medo? Sim. Ah, é? Você não sabe o que vai acontecer no elevador. A gente tava falando de coisa de terror. Ai. É do nosso filme? Olha isso, gente. Vamos lá, vamos ver. Gente, essa é a música do filme. Gente, a gente tá atrasada e tá a Tia Lili derrubando as coisas. Não, o pior não foi isso. Olha que eu falei. Tá, obrigada. Tia, eu vim pegar a pipoca. Gente, elas foram dando tchau. Vamos, vamos embora que a gente tá atrasada. Aí a Maria Luísa, você pegou a pipoca? Ela? Não. Tá bom. Você pegou a pipoca pra dividir comigo? Eu divido com a Karen. Eu peguei uma grande branquinha que nós testou com um pouquinho. Eu com um pouquinho. Você lembra da pipoca doce que você fez e ela falou que comia pouquinho? Ela falou que nem queria. Ela disse que é uma pasta. Ela comeu... Meu Deus, é muito grande. Olha que moça murcha. Não, não tá gostosa, não. Não tá? Então, devolve minha. Não. Não, tá, tem que tá. Tá, eu peguei outra. A primeira da barra. E aí, o que vocês acharam do filme? Horrível, péssimo. Detestei, nunca mais eu vejo. Você, tia. Ah, dá medo, mas é legal. É interessante a história. A Carol vai ali falar com a mão. Não, eu fechava o olho porque eu tenho nervoso. Carol, vou lá tocar na mão. Ah, não. Agora você vai ter que ir lá, Carolina. Eu não, eu não vou. Vai lá tocar na mão. Vai você, então. Tem que ir falar. Não, não faz isso. Vocês dizem, eu juro que eu não vou mais entregar no encontro com você. Não, eu não tenho coragem, não. Eu não tenho coragem, não. Eu não falo com você mais. Não, é. Vem, só, é lindo. Vem, só, é lindo. Vem, só. Gente, é sério. Eu não tenho coragem. Deus me lembra. Ou não. Quem quiser saber o que é pra falar ali e o que acontece... É que, na verdade, é o nome do filme, né? Mas aí tem outra coisa. Tem outra coisa. Ah, tem uma outra coisa muito importante. Que eu não vou falar. Nem o nome do filme. Agora a gente tem que correr pra minha médica. Let's go. É, eu tô uma atrasada. Já era pra gente estar lá. Gente, fui na minha médica. Assim, as notícias não foram maravilhosas, mas tá tudo certo. Deu um probleminha, assim, no meu curativo. A gente vai ter que continuar fazendo curativo. Mas é tudo certo, né, mãe? Sim, eu acho que ela pegou alguns pezinhos a mais. É, eu fui com muita confiança. É, eu falei. É confiança demais. Tem que tomar cuidado. Enfim, agora nós estamos voltando pra casa. E, gente, daqui a pouco vai dar exatamente o horário que eu nasci. Mãe, qual foi o horário? Gente, a minha mãe não sabe. Dezenove e cinquenta e cinco. Mentira! Gente, ela tava... Gente, eu que tava lá. Depois que eu falei, né? Depois que eu falei. Gente, ela tava conversando com o meu avô. Aí ela, ah, a Carol nasceu. Aí sete e trinta e cinco. Aí a Karen, cinquenta e cinco. A Karen não sabe de nada. Quem tava lá era eu. Ah, é. Mas é a minha certidão de nascimento. Você que teve a filha e eu que sei orar. Você tava lá pro cara. Viu, gente? Olha aí. Cobrem a melhor amiga de vocês. Fala assim, você sabe a hora que eu nasci? Não, comenta aqui embaixo a hora que vocês nasceram. Eu quero ver. Será que alguém nasceu sete e cinquenta e cinco igual a você? Sabe que horas que eu nasci? Hum. Eu nasci cinco e meia da manhã. Nossa. Eu não sei por quê. Eu detesto acordar cedo. Eu sabia que era pra você gostar de acordar cedo. Eu odeio. Mas, ó, você se atrasa porque a sua mãe se atrasou pra te ter. Você, Karen, nasceu que horas? Eu posso... Eu sei, eu sei, eu sei. Seis e quarenta e quatro. Eita. Da manhã? Não, da tarde. Eu nasci seis e quarenta e quatro e a Karen sete e cinquenta e quatro. Isso. Olha, mãe, você escutou a coincidência? Não, ela cagou pra coincidência. Mãe, ela nasceu às seis e quarenta e quatro. Eu nasci às sete e cinquenta e cinco. Ah, entendi. Entendeu? Minha mãe, tipo, nossa, não tem nada legal. Entendi, gente. Tudo bem, gente. Estamos indo pra casa. Olha, gente. Em um segundo a gente já se arrumou. É um cachorro. Em um segundo, não. Eu levei alguns tempos porque, né? Olha a produção. E eu acho que o que ficou gostaram da minha bolsa, combinando com a minha sandália. Gente, ela pegou a minha bolsa. E a Karen, ela não mudou nada. Peraí, gente. O no espelho fica melhor. E eu troquei de Roropitia. Gostaram? Olha, gente. Sim. Gente, eu adorei essa sandália. É que, gente, a minha festa de aniversário é preta e branca, entendeu? É, isso aí. Vamos, gente. A minha tia Sheila não disparei com preto e branco, mas não é. Verdade. Será que elas vão estar com preto e branco? Provado. Vamos, vamos, vamos. Vocês não vão acreditar. A gente estava indo pro carro e a minha mãe esqueceu a chave do carro, gente. Simplesmente. Aí eu fiquei aqui embaixo pra tirar foto e elas foram buscar a chave. Meu Deus, só minha mãe mesmo, né, gente? Agora estou aqui nesse espelho. E se você ainda não me segue no Instagram, gente, é carolteixeiraofc. Então vocês me sigam, porque eu estou sempre postando uns storieszinhos lá. E, claro, foto, reels. Agora estamos aqui no segundo restaurante do dia. E a Karine já está ali, ó. Toda amigada, gente. Meu cheque daqui tá muito grande. Olá. Boa noite. Muito boa noite. E aí, mãe? Você não sabe do que o senhor vai pedir? Eu acho que pizza. E aí, gente, nós estamos esperando a Mamã e a Tia Sheila. Ainda tem, né? Que elas que atrasaram hoje. É, viu? Elas falam sempre que a gente se atrasa. Elas se atrasaram hoje. Milagre isso, né? Aham. Minhas companhias. Parabéns, meu amorzinho. Gente, olha isso. Elas estão encostando as unhas pra fazer coração. Não, e a gente lá no Salão do Caralho, onde vocês estão, gente? A gente já tá chegando. A moça ainda chegando. Falando no Barra Shopping? Olha, vem cá. Eu tenho uma reclamação. Quando eu tô atrasada, a Manoela fica me ligando, me ligando, me ligando, me ligando. Aí, eu fui ligar pra ela, ela nem me atendeu. Mas é porque eu tava com um, nem me atendeu. Não, deixa eu falar. Você sempre se atrasou. É a minha primeira vez, gente. Tudo na vida. Não é? Não é, cara. Manoela, deixa eu ver essa pulseira lotada. Ela tá falando dos meus fins, gente. Olha, minha tia tá muito chique. Esse aqui é da China. Mentira. Sério? Tá brincando. Não tá brincando, é sério? Mas é muito lindo, né? Parece. Não parece. Não parece. Não parece. E esse aqui é da Carol, que eu roubei. Gente, ela encheu. Esse aqui é da minha filha. Não, ela vai começar a falar que todos são da filha dela, quer ver? Nem conheço a nossa filha dela como vocês. A gente já pediu, tá? A gente já pediu. Pizza. A gente pediu pizza metade quattro queijos e metade breakfast. Dá pra todo mundo? Dá. Aí se vocês quiserem pedir alguma coisa a mais. Não, porque na outra vez a gente fez. Eu não pensei que a pizza era pequenininha. Eu quero doar. A outra coisa a gente fez, como vocês pedem mais alguma coisinha. Um petiche, uma batatinha frita, um negócio assim. Gente, a gente ouve essa vida de chique. A roupa, com essa tiara. Caralho, essa coisa, ela tá me sentindo. Eu acho que não foi chorar, eu acho. Talvez, eu tenho prestando. Quero. Gente, quero. Olha a nossa bebida. Vai, Karen, prova aí primeiro. Vê se tá bom. A gente vai dividir, gente. Olha o tamanho dessa bebida. É gigantesca. Delícia. Delícia? Deixa eu ver. Prova, Manu. Deixa eu ver. Delícia. É frutos vermelhos? É. Gosto de quê? De gás. De gás. De gás. De gás. Olha a nossa pizza, gente. Olha que delícia. A Karen vai comer essa. Não come. Caraca, que que é isso? Não pode cortar, gente. Olha, essa vida de influencer não é mole não, cara. Olha, gente, é de quatro queijos. Aí essa de Red Cash, ela é bacon e ovo. Ela é bem gostosa. Eu nem sei que ela. Eu não sei quem falou que a vida de influencer, quem come primeiro, é o Instagram. É, com certeza. Com certeza. E eles estão comendo primeiro. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Nada querida, pecador que estar neoninho, cara. É, ó. Nada querida. É, ó. Linda. professor André Okay.